Boa tarde. Venho partilhar convosco a minha indignação para com os debates para as eleições legislativas a que temos assistido. Este tipo de debates só favorece dois tipos de partidos ou de políticos. Aqueles que estão no poder, porque não há tempo suficiente para esclarecer qualquer tipo de ideia ou alternativa, e aqueles que são populistas, que vivem do soundbite e não têm pensamento profundo ou propostas sobre nenhum tema. Em cada debate, cada candidato fala durante 10, 11 minutos. Ora, 10 minutos não é tempo suficiente para se falar da complexidade do sistema de segurança social e de como transformá-lo. 10 minutos não é tempo suficiente para se falar dos desafios da educação e de como os abordar. 10 minutos não é tempo suficiente para se falar dos problemas do Serviço Nacional de Saúde e de como os resolver. 10 minutos não é tempo suficiente para se falar dos desafios da economia ou de um plano para a pôr no caminho do crescimento. Na verdade, 10 minutos não é tempo suficiente para nada a não ser para atirar um soundbites, que farão as capas de jornais ou a opinião publicada do dia seguinte. Não há tempo para discutir, explicar, justificar ou esclarecer, seja o que for. E isso beneficia políticos desonestos como António Costa, que disse que nos últimos 6 anos o poder de compra dos portugueses aumentou 25%. Ora, qualquer português trabalhador sabe que isso é mentira. Muitos têm salários congelados ou cortados há anos. Mas mesmo aqueles que tiveram aumentos ou foram promovidos tiveram de lidar com um brutal aumento de impostos, da energia, dos combustíveis, etc., que lhes retirou o poder de compra. Isto são dados de organizações credíveis que já mostraram que o poder de compra dos portugueses está a níveis de 2009. Mas estes debates também beneficiam políticos mal intencionados como André Ventura, que diz que vai baixar impostos e combater a corrupção. Mas nunca têm de explicar onde, como e quando vai fazer. Ora que boa, todos somos a favor disso, mas a questão é que impostos baixar, quanto baixar, como baixar, que impacto tem isso nas contas do país, como se vai equilibrar as coisas. Dizer apenas que se baixa sem dizer qual é a abordagem, o plano ou a estratégia, é irresponsável e falacioso. Este tipo de debates não esclarece, apenas contribui para a cacofonia e gritaria geral. E quem não gostar de gritar, não se sentir confortável em mentir ou não for irresponsável, sai sempre a perder neste formato. É inaceitável que num país onde todos os canais de televisão dedicam várias horas, todas as semanas, a programas onde se discutem os negócios e jogos de poder no futebol, não tenha espaço para, de 4 em 4 anos, dedicar tempo suficiente a debates sobre o futuro dos portugueses. Até breve.